Vamos rapidamente, antes de a gente passar o vídeo, vamos dar a notícia, que é a seguinte, né, Luiz? Se você puder me ajudar aqui, os trabalhadores da Mercedes estão em greve, em protesto a 3.600 demissões, né? Eu acho muito interessante isso, uma coisa que eu queria comentar aqui, que geralmente eles falam que o operário se mobiliza por questões econômicas. E uma greve por demissão é uma greve de caráter político que questiona o Estado. Demonstra um grau de consciência bem elevado. Eu queria destacar isso, porque os operários, se solidarizando com os outros, não estão aceitando as 3.600 demissões. Entraram em greve por isso, coisa que é difícil mobilizar a categoria, que geralmente dá um temor e uma dispersão. Então já é um grau de politização muito grande. A única coisa que eu acho que poderia ser melhorado lá é que eles deveriam ocupar a fábrica. Porque fazer greve, indo para casa, deixando a empresa na mão do patrão lá, ele pode... Na CSN eles pegam ônibus particulares, contratam a empresa, buscam em outras companhias, substituem e aí fica difícil. É verdade. Entendeu? Tá certo. Vamos passar o vídeo do companheiro Antônio Carlos, que ele fez uma fala ali durante a atividade lá na Mercedes. Vamos ver. Nós estamos aqui em frente à fábrica da Mercedes-Benz São Bernardo do Campo, onde a empresa anunciou a demissão de 3.600 trabalhadores, cerca de 60% no atual total dos funcionários. Contra essa política, os operários acertadamente decidiram entrar em greve. É preciso ir à luta, é preciso se mobilizar contra as demissões e o único caminho é paralisar as atividades, unindo todos os trabalhadores, os ameaçados de demissões e o conjunto dos trabalhadores. É preciso, inclusive, se necessário for, ocupar a fábrica para garantir a continuidade da produção. É preciso lutar, como defende o PCO, pela redução da jornada para 35 horas semanais, que todos trabalhem menos e para que todos possam trabalhar sem redução do salário. O PCO se solidariza com a luta dos companheiros metalúrgicos e chama a generalizar a luta contra as demissões, ocupar as fábricas, reduzir a jornada de trabalho. E vocês viram aí, né? O companheiro Antônio Carlos, candidato ao Senado aqui em São Paulo, né? É 290, Márcio Roberto? Olha ele aqui, ó. Ah, vocês pegaram o panfleto da Isadora Dias, né? Mostra aí, Uriel, o panfleto daqui de São Paulo. Será que a câmera consegue pegar? 290-2959, que é da Isadora Dias. Ih, é muito longe. É, eu queria fazer um comentário. Fale, fale, minha amiga. Porque, junto no panfleto, tem a companheira Maria Ângela Biduch, que é lá da Zona Oeste. Então, a gente vai iniciar as atividades lá, inclusive, iniciar as atividades do Comitê de Luta da USP. Que é um comitê aí para a gente fazer atividades na USP. A gente vai começar com a questão das eleições, mas manter atividades do partido permanente lá. Então, fica aí o convite aos companheiros que querem iniciar ajudando na distribuição desses panfletos, mas também desenvolver a luta do movimento estudantil, dos funcionários da USP, dos trabalhadores. E que dia é a reunião? Vai ser segunda-feira, às 18h30, lá no prédio da Letras. Aí a gente vai informar certinho a sala. Mas vamos estar por lá também, antes dá para a gente ficar ali na entrada do prédio da Letras, panfletando. Então, quem quiser, só aparecer lá para participar com a gente. Bom, vamos passar também o vídeo do companheiro Edson Dorta, que é o nosso candidato a governador aqui de São Paulo, que também estava lá na atividade na Mercedes. Nós estamos aqui na Mercedes hoje, a empresa entrou em greve, os patrões estão querendo demitir 3.600 trabalhadores. E nós estamos aproveitando para denunciar para toda a população o descaso dos patrões metalúrgicos contra os trabalhadores metalúrgicos. São mais de 3.600 demissões no momento de crise no país. Nós, do Partido da Causa Operar, estamos aqui, junto com os trabalhadores, contra as demissões, pela redução da jornada de trabalho, para que não haja mais desemprego no país.